Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, por que essas duas denominações, uma de defensivo agrícola e outra de agrotóxico? O agrotóxico, ele... Pode falar perto do microfone, por favor. Viu, Emílio, o agrotóxico, ele foi criado, esse nome, pelo Ministério da Saúde, né? Mas a gente sabe que o visual das pessoas entende que uma agrotóxico é uma coisa tóxica, uma coisa que faz mal. Então as empresas produtoras de agrotóxico conseguiram um contato com autoridades para mudar de agrotóxico para defensivo. Ele defende contra as minhocas, defende contra as abelhas, defende as plantas contra isso. Então ele é um defensivo agrícola. Sim, mas depende como o Silza se fala, agrotóxico eu acho que é algo que vai me intoxicar. E não necessariamente vai intoxicar, é isso, Vital? O seu livro fala sobre isso, que a gente tem que agradecer aos agrotóxicos, aos defensivos, por a gente estar aqui. É isso? É isso, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não faço uma defesa indiscriminada dos agroquímicos, agrotóxicos, pesticidas, praguecidas, veneno, tem um monte de nome, mas no fim é tudo a mesma coisa, é o remédio da planta. No fim, assim, ele não serve pra matar abelha e minhoca, ele serve pra matar pragas bem mais agressivas que prejudicam a produção agrícola brasileira. A gente tem que pensar que o Brasil é um país tropical, a gente tem um clima ameno, chuva o ano inteiro, isso propicia a proliferação de praga na lavoura, e praga representa perda, perda representa alimento mais caro. Então, esse é um insumo fundamental. E o meu livro, Agradeço aos Agrotóxicos por Estar Vivo, eu não quero dizer que beber agrotóxico faz bem, o que eu digo é que ele é um produto fundamental pra agricultura e que contribuiu pro aumento de oferta de alimentos no mundo. Aumento da produção, pra matar a nossa fome. Hoje, as pessoas esperneiam, mas assim, não existe essa história de banir agrotóxico. Sem agrotóxico não tem agricultura, isso é fato.